Se liga nessa daqui galera, um vídeo que eu postei aqui da Andressa Urach e o filho, uma polêmica que rolou ali, onde o filho revelou ali, Andressa na verdade revelou que o filho, além dele gravar, ele dá algumas ideias ali de como ela fica, a posição ali e tal, escolhe até o ator que vai gravar com ela e tal, e nesse vídeo eu vi muitos comentários dizendo que Andressa Urach gravou com o John Vlogges, quem é que não conhece o John Vlogges? O John Vlogges e o tal do Gordão da XJ, galera, não gravou, a galera está dizendo que eles gravaram filme de adulto com Andressa Urach, eles não gravaram, prestem atenção nisso daqui, para vocês verem como que a galera interpreta as coisas de forma equivocada, de forma errada, se liga nisso daqui. E aí a gente vai arrumar, a gente vai olhar, se é dentro do pezinho ou não, né? Mal, mal e John, acabou o segredo, né, porque eu não tinha contado onde eu estava, então hoje a gente está participando de um quadro muito legal, é o Gordão da XS, né? XJ. Olha, eu como entendo dessas coisas, XJ, mas ele é super conhecido, vai dar namoro, é um quadro bem legal, muito divertido, vocês vão se divertir, ó, o link está aqui, acompanha. Acompanha aí, família. Ficou muito legal. Olha com quem eu estou, fala, rapaziada, hoje está outra loucura, hoje meu fofinho vai arrumar uma mulher de verdade, beleza? Você acha que ele vai saber de casado? Pelo menos alguma coisinha ele vai arrumar, a gente vai olhar de saber do pezinho ou não, né? Mal, mal e John, acabou o segredo, né, porque eu não tinha contado onde eu estava, então... Como vocês viram aí, ela mesma falando aí, e os meninos, o John Vlogs aí, o Gordão da XJ, dizendo que eles, na verdade, isso aí foi um vídeo, ali nos bastidores ali, do quadro, vai dar namoro, porque eles participaram juntos ali, né, e não filme para adultos, galera. Então a galera se equivoca demais, acho que não presta atenção nas coisas e já sai, pum, espalhando as coisas.